De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que ao primeiro secretário compete ler em plenário, na íntegra ou em resumo, a correspondência oficial recebida pelo Senado, os pareceres das comissões, as proposições apresentadas quando os seus autores não as tiverem lido, e quaisquer outros documentos que devam constar do expediente da sessão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 54. Ao primeiro secretário compete, e, ler em plenário, na íntegra ou em resumo, a correspondência oficial recebida pelo Senado, os pareceres das comissões, as proposições apresentadas quando os seus autores não as tiverem lido, e quaisquer outros documentos que devam constar do expediente da sessão.